Música Eu entrevi o meu nó dentro de um coração Esqueci meu sentimento, a perda só por aqui Mas vai saber que já tem todo o amor fora de mim É o mal de olho dos cabelos que a gente vai Como é de setenta e cinco, meu graça de recado É uma paixão que faz com o tempo que eu abenço Progredido de cintura, sempre o tempo que eu conheço Oh, Deus eu vou me matar A saudade da sua vida eu compro de uma paixão maltrata Oh, eu entro no meu peito 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 É um anjo loiro dos cabelos que a gente vai Eu entro no meu peito 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 vocês não tem mais gente obrigado a clubeira 15 anos de cabocla Morena Cosa